Oi Inês! Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Não, não é quadro fixo com a Amy agora, tá? É sim, a partir de agora eu tô aqui, ó. Eu tô só aproveitando que ela tá aqui, a gente tá gravando. Hoje a gente veio falar um papo sério, entendeu? Mas assim, é ano novo conversando, metas novas. Primeiros dias do ano. A meta desse ano é o que, Emily? Deixa de ser trouxa, amigues! Vamos deixar de ser trouxa, vamos? Vamos! Nós tínhamos trazer algumas dicas pra vocês, 5 dicas pras mais específicas de como deixar de ser trouxa em 2019. Uh! Nós queremos ver vocês lindas. Ninguém mais é trouxiane, ok? Dica número 1. Faz o que tem que fazer. Para de procrastinar, de adiar as coisas. Amanhã eu tenho que começar a dieta. Amanhã eu vou largar esse embuste. Amanhã... Embuste? Não existe embuste, é embuste. Ah, enfim, larga esse traste. A gente tem um milhão de coisas na vida que a gente já tem certeza que já deveria ter feito há muito tempo. Você já se sente mal. Um exemplo, o peso. Você já se sente mal pesando o que você pesa. Você já não cabe mais nenhuma roupa. Você já não está bem com você mesma. E você não toma uma decisão. Você já tá num relacionamento ruim. Você já deveria ter terminado. Você já cansou de saber que não vai dar certo. E você não toma uma decisão. Como em várias outras coisas na vida. Às vezes você tá num relacionamento abusivo. Você não tá feliz com o seu peso. Ou seja, você tá muito magro. Ou você tá achando que você tá... Já passou da hora de você tomar uma decisão e você simplesmente não toma. Isso. Você passou 2018 inteira falando amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Minha filha, é agora. 2019. Para de procrastinar. Levanta a sua bunda da sua cadeira. E vai fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Dica número 2. Goste de quem gosta de você. Inclusive, goste de você. De você mesmo. Para você gostar de você mesmo. Isso. E deixe de gostar e deixe do desgosto. Não é mentira. Você entendeu? Ou não? Ninguém vai gostar de você mais do que você mesmo. Então, se ame. Goste de você. Goste da sua companhia. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. E eu acabei de dizer, né? Ninguém vai gostar de você igual a você mesmo. Ninguém vai gostar de você igual a você mesmo. Vai, Emila. É para você falar. Vai, Raquel. A própria palavra de Deus nos fala isso. Não existe a gente viver uma coisa que a gente não sente por a gente mesmo. Como que você vai gostar de alguém? Eu passei algum tempo tentando entender sobre amar as pessoas, sendo que eu não amava a mim mesma. Quando você coloca outra pessoa acima de você, você acaba não enxergando as coisas que, às vezes, está aqui, ó. Não, até não me enxerga, né? E aí, eu vou ensinar para vocês exercícios terapêuticos. Simples. Sim. Pega qualquer objeto, não objeto. Esse celular aqui. E tenta enxergar ele quando você está com ele bem perto do nariz. Você não vai conseguir. Você precisa tomar distância. Você precisa colocar o objeto um pouco mais distante de você. Às vezes, o que está faltando para você se amar mais é afastar um pouco, sair um pouco de tudo isso, de toda essa confusão. Do, por exemplo, das suas próprias palavras de que você não gosta de você, de que você não vai dar certo. Dá uma pausa nisso tudo, amiga. E tenta recuperar o fôlego. Vê de longe o que está acontecendo, entende? E aí, você consegue ver, porque se você não se ama, como é que você ama os outros? Comece a se amar, porque aí você vai deixar de ser trouxa. Arrasou. Arrasou. É isso aí. Cadê a palavra? Obrigada. Próximo, Toto. Foi preciso uns tapas na cara para aprender. A vida é assim. Se empurrar, a gente vai para frente. Porque até um chute na bunda te leva para frente. Yeah. Vem a boca. Tui. Não espere nada de ninguém. Às vezes, a gente fica sentado esperando. Ai, quando eu não fiz tal coisa, porque pulando não me ajudou. Exatamente. Não entra na academia, porque a minha amiga não foi comigo e não vai entrar. Isso, não. Nossa, aqui está para a minha casa. Seu marido. Porque você está esperando o Diogo entrar na academia até hoje. Eu, Diogo. Chaceli. Falsa. Gente, que dá conselho, mas não escuta. Tchau. Sabe por que a gente se frustra? Frustração é esperar as coisas dos outros. Frustração é você esperar que alguém faça alguma coisa. Se você não tem expectativa, você não pode ser frustrado. Não crie expectativas em ninguém. Às vezes, a gente deposita toda a nossa vontade, o nosso ser naquela outra pessoa. Fica esperando. E aí, ó. É aí que você vai se fazer com o fato de trouxa. Por quê? Eu até uma vez fiz um vídeo conselhos para mulheres casadas falando que muitas das brigas que a gente tem, acaba tendo relacionamento, casamento. E eu vou dar isso de tudo, tá? Até com amigo. É porque você coloca uma expectativa tão grande em cima daquela pessoa. Você fica esperando que seja retribuído. E, às vezes, a pessoa nem sabe, sabe? Assim, não é culpa da outra pessoa, não. É, já aconteceu várias vezes, gente. Assim, muitas e muitas vezes. E, tipo assim, eu pensar. Quando o Diogo chegar do trabalho, a gente vai assistir um filme, vai comer pipoca, vai não sei o que, não sei o que. E eu não falei nada disso com ele. E ele tem os planos dele. Aí ele chegou, às vezes, eu fui trabalhar. Aí eu pego e já fico com raiva. Aí ele fica assim, você tá com raiva por quê? Porque, tipo assim, ele não sabia qual era o meu plano, tá entendendo? Eu que coloquei toda a expectativa em cima da pessoa, sendo que ele também tem os planos dele, as vontades dele. Você gostar de você é você não colocar toda a sua expectativa, a sua felicidade em uma das outras pessoas, porque você pode se decepcionar e não ser retribuído. Boa! Tenha metas, datas, prazos, dias. Estipule as coisas na sua vida. É, não confia nessa onda do vamos deixar pra lá, talvez, quem sabe, que dia pode ser que aconteça, minha querida, coloque data, porque o calendário passa o tempo ruge, essa boca aí é grande, entendeu? Não fica nesse negócio de, ai, porque eu não sei, claro, existem coisas na vida da gente que a gente sabe por quê que ainda não aconteceu. A gente sabe que a gente precisa juntar uma grana, tem um prazo maior, que é plano de Deus. Mas existe, com certeza, a parte do plano de Deus a gente até pula e ignora, porque a gente tá lidando e falando aqui com a gente que realmente acredita que tudo realmente precisa ser o plano de Deus, no tempo de Deus. No que depende de você, minha querida, estipula prazo pra tudo na sua vida, tudo na sua vida. Olha, vou fazer um exemplo simples pra vocês, a gente tá falando sobre tudo, a gente tá falando sobre amizade, sobre família, só que a gente vai enfatizar o relacionamento, porque esse canal é um canal que trata mais sobre relacionamento. Você quer casar, você quer casar, você já tem o namorado, já tem o noivo, mas você não tem a data, você não tem grana, você não tem o dia, você não tem condição ainda, não interessa. Marque a data. Nem que seja pra daqui a dois anos, três anos, tenha em mente uma data, porque você vai trabalhar em cima de um dia. Você não vai trabalhar em cima de uma ocasião, se acontecer, quem sabe, talvez, entendeu? É, é bom ensinar o lá prazo. E aí nisso a gente já entra logo com o conselho, porque a gente trabalha aqui com variedade de problemas. Eu tenho o problema, você tem o problema, a gente ensina no problema. Se o cara nunca tem a data, minha querida, ele não quer ter você nunca. Vô, ó, vaza, vaza. Tenha data, coloque prazes, entendeu? Dá esse esse que eu já tô correndo. Você quer meu ombro? Tenha data, tenha prazes, entendeu? Coloque data na sua vida, porque todo mundo que leva essa vida do vento me levar, nunca dá em nada. E realmente você fica mais estimulado a fazer a coisa quando você tem um prazo. Exemplo, eu quero perder um quilo até o final do mês. Um mês. Você vai suar muito mais. Agora você fala assim, não, eu quero emagrecer um quilo. Tá, pode ser esse mês, pode ser dois meses, pode ser o ano inteiro pra emagrecer um quilo. Então tipo assim, não, eu tenho que emagrecer até tal dia. Eu tenho que juntar um dinheiro, uma quantidade de dinheiro, até tal mês, entendeu? Porque se não, gente, acredita em mim, não vai. Então foi isso que me sustentou na palavra de que eu não tomaria refrigerante. Se eu não tivesse uma data, eu seria aquela coisa assim, ah, já tem um mês, já tem dois meses, então pode tomar agora. E dentro dessa dica, como eu fiquei pensando aqui, caraca, eu não vou ficar um ano sem tomar refrigerante, não conseguiria. Entra outra dica, não estipule prazos e metas que você não vai conseguir fazer. Tem coisas mirabolantes. Então você vai emagrecer 10 quilos em uma semana, igual a gente tava querendo, pra ir pra piscina semana que vem. Não tem condição, entendeu, amiga? Aí você vai se decepcionar e não vai querer fazer mais nada. Então estipule prazos reais, que tem como você alcançar, porque senão você vai ficar frustrado e aí desanda tudo o resto das coisas da sua vida, ok? Namô! O número que dá o papo na cara. Amiga, se prepare para se perdoar e para perdoar os outros. Isso. Esteja preparado para as decepções que a vida vai te dar. Sempre, sempre. Sabe como que a gente deixa de ser trouxa? Quando a gente se perdoa e perdoa os outros. Porque em tudo na sua vida, você vai se decepcionar ou com você ou com os outros. A velha frase de efeito da terapia. Não importa o que fazem com você, importa o que você faz com o que fazem com você. Yeah! Enfim, gente, é isso. Foram essas as dicas que a gente separou aqui pra vocês. E por favor, amiga, por favor, outro ano sendo trouxa não. Olha, se você ainda fica com o ex, para de ficar, pelo amor de Deus. Se você ainda está tendo esperança na sua vida, com gente que não presta, pelo amor de Deus, para de ter. Ó, contato desde 2013. Vamos encerrar, por favor, gente. Por favor, gente. Vamos parar de perder tempo na vida. O tempo está passando muito rápido. 2019, coisas novas, novo ciclo, novo tempo. Sai fora de tudo que te faz ser proxa. Nada melhor do que um término de relacionamento pra fazer vídeo de autoestima, velho. Um beijo. Nada melhor do que a terapia. Um beijo pra terapeuta. Eu não posso dar o telefone dela. Vamos ver vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, não, não deixa de seguir a gente no Instagram, tá? O Instagram vai estar passando aqui. Vai estar o link aqui embaixo também. Me segue. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.